canal chacrajusto mais um vídeo para você hoje eu vou estar dando uma dica para você aí que gosta de estar sempre criando pintinhos né você que tem chocadeira você que tá sempre colocando suas galinhas para chocar e tá tendo problemas aí com pintinhos novos começa a adoecer novinhos aí com uma duas semanas de vida né começa a dar diarreia começa a ficar triste para de comer ração a dica para você evitar aí praticamente 90% das doenças essa aqui você fazer um viveiro que tem a fundo de tela tá vendo tem que ter esse fundo de tela aqui ela de lado de baixo porque aqueles não vão ter contato com as fezes ou seja as fezes vão cair tudo aqui embaixo coloca um papelão aqui embaixo as fezes vão cair ali e aqui em cima aqui em cima vai estar sempre limpinho então eles nunca vai nunca vão ter problema com doenças depois que eu fiz isso aqui resolvi esse problema aqui todos os meus viveiros aí as criadeiras né são com fundo de tela ou seja 90% das doenças são evitados porque a grande parte das doenças vem das fezes porque eles são novinhos ainda são pequenos eles não entendem muito bem eles como ração comem fezes né principalmente aquelas fezes se for um pouquinho mais mole né eles acabam comendo aquilo lá achando que a ração também achando que são então ele é muito fácil eles adquirirem doenças e acaba aí você tendo grande prejuízo perdendo grande parte aí de seus pintinhos então você faz isso aí pega um viveiro que você tenha é faça adaptação nele coloca fundo de tela que eles não vão mais adoecer claro você vai dar uma ração de qualidade né vai dar uma vitamina mas o principal isso aqui não ter contato com as fezes pessoal me perguntando aí como que eu faço para criar pintinhos até mesmo aqui os meus vizinhos como que eu crio pintinhos e eles não doença não morre então eu aprendi isso aqui que o veterinário você deve fazer isso aí para evitar doenças é uma dica muito fácil muita gente gosta de colocar serragem eu não coloco mais serragem o segredo aqui é a tela mesmo que eles defecou cai aqui embaixo não tem problema nenhum então melhor meio para você tá fazendo é fundo com tela para você evitar problema com doenças aí nos seus pintinhos quando eles crescer e tiverem com quatro cinco meses aí sim você coloca no chão com fundo de areia com serragem aí já não tem muito problema porque o pintinho quando ele é menor né quando é pintinho bem pequenininho a imunidade deles é muito baixa então é muito fácil ele está pegando doença qualquer tipo de doença como coriza coxidiose o gogo essas doenças comuns aí que é afeta aí os criadores muita gente até acaba desistindo aí sem antes de começar né Deus os primeiros problemas aí você acaba desistindo então você já começa certo fazendo esse esqueminha aí de colocando tela no fundo que vai resolver o seu problema seus pintinhos vão crescer com mais saúde sem doença e você vai ficar animado aí com a sua criação peço você pode deixar um like no vídeo se você gostou aí também para você se inscrever no nosso canal aqui chacra justo você tá acompanhando os vídeos que eu sempre estou postando para você acompanhar aqui que talvez algum vídeo pode ser útil para você tá legal obrigado por assistir a mais esse vídeo com a gente aqui e já já estarei postando mais algum vídeo aqui valeu tchau tchau tchau